Lá vai, bomba! Inimigo às doze horas! Isso só mostra que você é um grande covarde! Depressa com isso! Deixa comigo, aspira! Lá vamos nós! Lá vamos nós! Preparar para voar! Você já era, meu vato! Lima! Oscar Lima! Vamos botar ordem nisso! Tem alguém na minha cola! Adrenalina pulsando a flor da pele! Barão mágico para balão vermelho! Responda! Arraão! 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 Mais uma sortida! Obrigada.